Deus salve o rei, Virgília Gris de Afonso, resmo da novela desta sexta, 12 de janeiro. Virgília Gris de Afonso, deixando-o ainda mais debilitado. Rodolfo decide se preparar para assumir o trono, mas seu desempenho na academia militar é decepcionante. Catarina sente que Constantino compartilha de suas ideias a respeito de fortalecer o exército de Artena. Grisélia decide comunicar diretamente ao povo sobre a morte de Afonso e, para desespero de Rodolfo, avisa o neto que ele fará um pronunciamento. Grisélia anuncia ao povo que Rodolfo será o novo rei. Amália agradece a Afonso por evitar seu casamento com Virgílio. Afonso jura a Martinho que sua intenção é fazer Amália feliz. Martinho demonstra não gostar que Amália tenha desfeito seu noivado com Virgílio, ao contrário de Constância. Afonso descobre por Amália que o príncipe de Montemor foi dado como morto. Por favor nos ajude, deixando se gostou do vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Inscreva-se no canal.